O meu nome é Ulysses Deadline. Cara do céu! Ai, minha nossa, cara, olha isso, mano! Cara, eu tô impressionando... Ai, minha nossa, olha aquilo! Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, cara! Olha aquilo, cara, impressionante, pessoal! Eu tô guardando o aparelho aqui, cara. Cara, eu tô inteiro arrepiado. As minhas canelas arrepiaram agora. As minhas canelas arrepiado. As minhas canelas arrepiado. E moria subenatron. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Olha lá olha lá olha aquilo olha aquilo olha aquilo olha aquilo cara dá uma olhada lá pessoal cara vou tentar ser o mais rápido possível aqui para entrar Olha olha Ok Vem aqui ó Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dificil de andar aqui devido às pedras e a E a a aqui ó Gente ficou chão eu só devido uma chuva forte Certo? Ah, sem dúvida eu já vou cair pra dentro, cara Sem mais Eu vou estar invertendo as lanternas ali Pra que não fique reluzindo tanto, certo? É óbvio que eu também vou ter que tomar cuidado aqui Vamos lá Mais uma vez aqui nesse local Eu peço licença aqui do lugar Cara, eu vou mostrar meu braço pra vocês Invertendo aqui a lanterna Certo? Eu vou mostrar aqui meu braço pra vocês E ligar a lanterna de testa também Olha aqui, já arrepiando Olha aqui, arrepiando Vocês estão vendo isso? Você é louco? Deixa eu ver se tá tudo aqui na câmera Pra mim poder... Opa! Pra mim poder entrar aqui Eu peço licença aqui do local Caramba, vocês estão me vendo aí bastante, hein? Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso, olha isso Opa, 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 opa Eu sei que vós está aqui Já sentiu a minha presença aqui, correto? Cara, eu estou inteiro Olha o jeito que eu estou enrugado até o couro Olha isso Olha isso Opa Olha o jeito que está mexendo isso aqui Olha isso, olha isso Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Olha isso, olha pra cima de mim, olha Ai, minha nossa Cara, olha isso Impressionante ou não é, pessoal? Dá uma olhada Dá uma olhada Olha isso Por que da vossa presença aqui? Quer dizer algo pra mim? Se comunica comigo aqui, eu peço Cara, eu não tenho certeza pra onde foi esse barulho Olha isso Talvez pode ter sido pra cá Cara, você é louco Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Ai, minha nossa Cara, tem uns bichos andando no meu braço aqui, ó Cara, eu não estou entendendo Eu estou sentindo uma dor no coração, cara Vocês acham que é fácil gravar aqui, ó O assoalho podre desse jeito? Cara, se isso afunda Não é legal Vou fazer o seguinte Segurando aqui a lanterna com essa mão Vou estar ligando, ó Opa Olha aquilo Cara, olha isso, pessoal Eu ia ligar o aparelho aqui, cara Opa, 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 opa Opa, opa, opa Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso Cara do céu Opa, 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 opa Opa, opa Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Ai, minha nossa Cara, olha isso Cara Cara, isso me arrepiou, pessoal Cara do céu Quem é que esteja aqui? Apareça pra mim, se comunique comigo Olha isso Olha o jeito disso, cara Olha o jeito disso Opa, escutei algo Eu escutei, eu escutei, eu escutei Eu escutei O porquê da vossa presença Aqui nesse local O que te aprisiona aqui Opa O que é que te aprisiona Aqui nesse local Existe aqui um meio de comunicação Que você possa estar entrando comigo Para que eu entenda o porquê da vossa presença Aqui nesse local Cara, eu fico arrepiado, pessoal Eu fico arrepiado com isso Porque existe um sentimento aqui, sim Olha isso Olha isso Mas eu preciso entender também Olha isso Vocês estão vendo aqui a lanterna? O jeito que tá ficando Não sei se a câmera tá mostrando pra vocês, cara Mas ela vai ficando fraca E olha aqui Opa Rapaz, é obscuro aqui o lugar, pessoal Falca Eu vou acender essa vela e vou estar ligando o aparelho aqui, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui A câmera aqui A câmera aqui perto E pegar O isqueiro onde eu vou estar acendendo essa vela Eu peço licença aqui do local E o que há aqui Neste lugar Entre em comunicação comigo Diga algo Para que eu possa entender Para que eu possa entender você aqui Olha isso Vou segurar direito essa câmera Se comunique aqui comigo Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença E eu sei que minha presença desloca Espírito sobre o escuro de lugares E cantos como esse Vou ficar totalmente no escuro aqui, pessoal Digo o porquê da vossa presença Nesse momento E eu estou pegando legal para vocês O porquê da vossa presença Aqui Neste local Se comunique comigo através desse aparelho Está próximo a mim aqui Nesse momento É isso Opa Cara, eu não virei Eu não virei a câmera Porque ia ficar escuro, pessoal Está tudo apagado As minhas lanternas Certo? As minhas lanternas estão apagadas Vou tentar deixar o aparelho aqui em cima Ok? Aqui, ó Eu vou virar aqui para vocês Entenderem Certo? Olha isso Minhas lanternas estavam apagadas Eu escutei um barulho ali Certo? Eu não virei a câmera Porque senão ia ficar escuro assim Correto? O porquê da vossa presença aqui Se comunique comigo através desse aparelho Olha lá Vocês estão vendo? Opa Não peguei, hein? Desculpa aqui a posição da câmera, tá, pessoal? Olha lá Mas também Olha lá Olha lá Olha lá Olha isso Vou tentar erguer aqui Para vocês entenderem Olha isso Impressionante Impressionante Diga algo para mim Através Dessa vela Que se comunique aqui agora Ah, isso Ah, isso Existe uma presença aqui Próximo a mim? Se existe uma presença aqui Entra em comunicação comigo Através Dessa vela Olha o aparelho Olha o aparelho Cara, não posso perder isso Olha o aparelho Eu peço que vós entre em comunicação comigo Aqui, nesse momento Diga o porquê da vossa presença aqui Olha isso, cara Olha o aparelho Olha o aparelho É impressionante, não é? Se comunique comigo nesse momento Meu nome é Ulisses Deadline Cara do céu Ai, minha nossa Cara, olha isso Mano Cara, eu tô impressionante Ai, minha nossa Olha aquilo Olha aquilo Olha aquilo Olha aquilo Olha aquilo Cara, impressionante, pessoal Eu tô guardando o aparelho aqui, cara Cara, eu tô inteiro Arrepiado As minhas canelas Arrepiaram agora Arrepiaram agora, pessoal Cara, minhas canelas arrepiaram Olha aqui Olha o jeito que tá enrugado o meu braço Olha isso Olha isso Olha isso Cara, é impressionante Olha aquilo Olha aquilo Ai, minha nossa Cara, como pode isso, cara? Eu fico impressionado com isso, pessoal Cara, eu tô encamulado com isso, cara Ai, minha nossa Opa, escuta Escuta isso Escuta isso Pra cá É pra cá Escuta Escuta Ai, minha nossa Opa, opa, opa Olha isso, mano Cara, olha isso Olha isso, pessoal Impressionante, não é? Olha isso Olha isso Caralho Caralho Ai, minha nossa Opa, 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 opa Eu vi algo Eu vi algo Eu vi algo Eu vi algo E olha isso Olha isso, cara Eu tô enrugado O meu coro aqui, pessoal Olha isso Olha aqui, ó Cara, eu vi algo aqui Eu vi algo Opa Cara, que sentimento lá de baixo Cara, que sentimento lá de baixo Cara, que sentimento forte aqui Sentimento lá de baixo Sentimento daí forte aqui, pessoal Não dá nem eu ver o chão, cara Não dá nem eu ver o chão Não dá nem eu ver o chão Não dá nem eu ver o chão Ai, cara, é horrível Mas eu vou ter que entrar Eu vou ter que entrar Eu vou ter que entrar aqui Opa, escuta, 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 escuta Escuta, escuta, escuta Cara, eu tenho certeza Que eu escutei algo aqui, pessoal Eu escutei algo aqui, cara Opa, escuta, escuta, escuta Cara, você é louco Tá lá em cima, cara Porque você... Opa, escuta, escuta Amém. 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 Oh não! Cara, se louco! O que é? Olha aqui Olha isso, rugado Apagar essa lanterna mais forte aqui pra vocês verem Olha aqui Olha aqui, rugado Rugado Eu vou tentar me aproximar aqui E conseguir algo pra vocês aqui, pessoal Olha isso Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Olha isso É impressionante Deixa eu clicar aqui, pessoal É isso aqui É impressionante Ou não é Se comunica comigo, aqui, aqui, no local Entre em comunicação nesse momento Diga o porquê Da vossa presença Se é louco Eu vou estar retornando aqui com o gravador, pessoal Até a próxima Mais memória Sobrenatural E na chaiça Chaiça E na chaiça É impressionante E na chaiça E na chaiça E na chaiça Eu vou estar retornando aqui com o gravador, pessoal Te vacilando, por ótimo destruição Me envelhecendo e descendo na vida Passa te mostrando que não tem razão Palavra só, me envelhecendo Passa a passo, sentimento de libertação Me envelhecendo e descendo na vida Passa te mostrando que não tem razão Com essas tolas, um consolamento de decepção Um povo imunido e uma história Que a história de um inimigo imitido da escuridão Me envelhecendo e subindo Onde a pobre nunca passa O descaso da ausência e lamentação Te vacilando Pós-destruição Me envelhecendo e descendo na vida Passa te mostrando que não tem razão Palavra só, me envelhecendo Passa a passo, sentimento de libertação Me envelhecendo e descendo na vida Passa te mostrando que não tem razão Com essas tolas, um consolamento de decepção Passa te mostrando que não tem razão Com essas tolas, um consolamento de decepção Com essas tolas, um consolamento de decepção Devolha só, um consolamento de decepção Passa te mostrando que não tem razão